E aí galera, só dá uma recada aí, não acho que vocês não, já tá pronto, já tá na fábrica, o CTV ali tá aí, a gente tá feliz pra caralho, tá foda, espero que vocês tenham tá muito fora do trampa, a gente tá super feliz, obrigado aí, por que sempre tá pra gente? E aí 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 E aí